Olá, você que está aqui no podcast Vida Moderna, vendo por vídeo ou ouvindo por áudio em uma das principais plataformas de podcast do mercado, ou mesmo no site, no portal Vida Moderna. Quem está comigo aqui hoje é o Mário Rachid, que ele é o diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Tudo bem, Rachid, como é que você está? Tudo ótimo, Guido, prazer falar contigo. Igualmente, mais uma entrevista, te entrevistei já muitas vezes, não é, Rachid? É verdade. Pois é, e vamos conversar aqui sobre soluções digitais da Embratel. Agora, Rachid, o que são as soluções digitais da Embratel? O que engloba essas soluções digitais? É um mundo amplo, não é? É um mundo bem amplo, Guido, e a gente vem crescendo muito esse portfólio desde que eu assumi a área lá em 2015. Sim. Um dos desafios foi crescer bastante esse portfólio. A gente, então, vem desde data center, que é uma coisa que a Embratel já fazia muito tempo, são cinco data centers que a gente tem hoje, a gente passa para um portfólio de cloud, a gente tem aí desde a parceria com as grandes clouds e a nossa própria cloud. Sim. A gente tem um portfólio bem amplo hoje de segurança, a gente hoje se posiciona como MMSP de segurança, que é uma onde a gente manage service provider de segurança, a gente está muito forte nessa área também. Sim. Tem a Global Heats, que é a empresa de serviço de TI do grupo, onde a gente faz toda a parte de desenvolvimento de software, desenvolvimento ágeis. A gente hoje tem, eu tenho cerca de 300 squads no mercado aí sendo trabalhados em clientes. A gente tem toda uma parte de infraestrutura, de serviços de infraestrutura, de ITO, então tem uma gama de serviços bem grande também nessa empresa que eu toco. E a gente vem evoluindo agora para soluções verticalizadas, né? Onde eu aproveito todo esse arcabouço que eu te acabei de comentar, focado numa e outra indústria. A gente hoje vê muito varejo, eu tenho soluções específicas para varejo, saúde, a gente vem trabalhando muito a questão de smart cities também, tem uma parte para o varejo também, ou seja, a gente vem trabalhando de maneira mais focada também nesses novos verticais aí. Você está quanto tempo lá em Bratel? Total 15 anos. 15 anos, né? Mudou muito o mercado, né, Giro? Total muito. Da época para cá, né? Quer dizer, você não tinha essas verticais hoje, ninguém enxergava vertical naquela época, né? Ninguém via vertical, a gente só falava, não existia, Cláudio, ou pouco, que se falava era nisso, a gente não falava muito nisso. Você não tinha toda essa capacidade de segurança que a gente tinha, há 15 anos atrás, talvez você tivesse um antivírus e um firewall, estava resolvido o seu problema, hoje não é bem assim. Então teve uma mudança gigantesca, né? Sem contar o próprio, naquela época era 3G. Pois é, 3G e a mobilidade era muito restrita, né? O que mandava era Blackberry, quer dizer, 15 anos atrás foi lançado o iPhone, né? Exatamente. Que mudou todo o jogo, né? Mudou totalmente. A gente deixou de ter um telefone, que era o que a gente tinha quando Blackberry usava mensagem no máximo, tinha um tecladinho que facilitava, inclusive, você deve lembrar bem. Lembro bem. E hoje para o mundo de aplicativo, né? Pois é. Hoje a gente usa o celular para usar aplicativos, eu acho que essa é a grande mudança. Exatamente. O 5G, por exemplo, como é que você vê o 5G? Como é que você vê o impacto do 5G em tudo isso que está hoje aí? Vai mudar muita coisa? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não no primeiro momento, né? Como a gente imaginava que fosse. Ou seja, isso é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente. Claro, claro. Não é de uma vez. Tem algumas coisas que o 5G vai propiciar que apareçam mais. Então, assim, o 5G para mim muda a nossa sociedade com o que ela pode propiciar para a gente, né? Então, a gente sempre falou, por exemplo, vou citar um exemplo bem, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que a gente não vê acontecer. Com o 5G vai ser provável. É o carro conectado, né? Sim. Você tem um carro autônomo. Sim. Sem o 5G você não conseguiria fazer isso. Agora você consegue. A tecnologia já existe, mas você não conseguia fazer por conta dessa coisa. E junto com isso tem uma série de outras coisas que vão acontecer aí na nossa sociedade que vão mudar a nossa forma de ver. Claro, deixa eu juntar duas coisas que você falou aí. Você falou em smart city e carro conectado, né? Um depende do outro, não depende não. Ou o carro conectado depende mais de smart city? Como é que fica isso? Ou não tem relação? Não, tem uma relação forte, sim. Eu diria para você que isso não é uma dependência direta, mas tem uma ligação muito forte. Quando eu falo em smart city, você fala em uma cidade, como o nome diz, né? Sim. Mais inteligente, mais conectada. Você vai propiciar que além de eu ter um carro conectado ou autônomo que consiga dirigir sozinho, que vá para os lugares sozinho, que você vai conseguir pegar informações em tempo real onde ele passar. É, exatamente. Como acontece com a gente hoje. Como acontece com a gente hoje. O carro vai virar uma extensão do que acontece com a gente hoje. Mas está muito ligado, sim. Você tem razão, Guilherme. Essa coisa de carro conectado também, quer dizer, cria um problema jurídico enorme, né? Porque se tem umas... Nós vamos viver durante um tempo, eu diria até algumas décadas, uma sociedade híbrida, né? Quanto a isso. Você vai ter gente dirigindo carro, vai ter carro autônomo, aí numa batida qualquer. De quem que é a culpa, né? É do software, é do hardware, é da conexão, é do satélite, é do GPS. É do motorista que estava dirigindo, quer dizer, vai embrulhar bastante o mercado. Vai, a gente vai ter aí uns passos interessantes aí para caminhar nisso. E isso vai ser... É mais fácil falar do carro conectado. A gente tem muito bem isso na nossa cabeça, mas vai acontecer para tudo, né? É. O ponto principal é o que a gente faz com todas essas informações que a gente vai ter, com todas as possibilidades que você vai ter, de quem é a culpa, ou seja, você vai ter... A gente vai ter que evoluir não só em tecnologia, mas nas nossas leis, na nossa própria segurança em termos de pessoas, o modo do que a gente vive, né? A gente vai ter que tomar cuidado com coisas que hoje a gente está vendo. Não precisa, não precisa tomar. O mercado hoje, vocês atendem lá pequena, grande, média e empresa, né? Ou não? Ou vocês são focados em média para grande? Como é que é? Até hoje ela é focada em média e grande empresas. A gente atende aí as 12 mil maiores empresas do Brasil. Tá. A Claro fica mais diretamente com a parte de pequenas e médias empresas. Eu estou falando daquela menorzinha. A Embratel não, é focada nas 12 mil maiores. Que na verdade quase se mistura com a pessoa física, né? Que quase se mistura, exato. A Claro fica com a parte que a gente chama aí de quase pessoa física mesmo. É. E como é que está esse mercado? Quer dizer, esse mercado hoje ele já está tranquilo quanto à transformação digital? Ele tem consciência dos perigos de segurança em cloud, por exemplo, já? Ou ainda precisa de muita conversa? Olha, Guido, assim, a gente ouve falar, você então deve ouvir falar nisso há pelo menos três, quatro anos aqui, toda semana. Muita gente fala, muita gente fez a transformação, mas ainda tem gente que não faz. E eu diria que o grande passo que falta para essa transformação completa é segurança. Mesmo com todos os eventos que a gente viu aí, vê no nosso dia a dia já nos últimos anos e tempos, tem muita empresa que ainda acha que isso acontece com outro, não acontece com ele, não presta atenção. Melhorou muito isso. As grandes empresas hoje todas têm uma preocupação com essa. Alguns setores muito mais do que outros. O nosso setor financeiro é um exemplo de como cuidar bem da segurança. A gente vê indústrias se preocupando mais, você vê varejo, saúde, hoje entende que esse é um ponto super importante para eles, educação. Então você tem maturidades diferentes, mas você vê hoje o pessoal mais preocupado. Mas eu acho que quem não foi para a transformação digital hoje tem um problema. Provavelmente a empresa está sofrendo problemas hoje financeiros por não ter virado. Sim, e qual é que é o maior empecilho aí? Ainda é o cultural dentro da empresa? Quer dizer, existe uma resistência cultural em fazer essa transformação para valer mesmo? É uma questão financeira? É uma questão de educação interna? Como é que você classifica isso? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Primeiro é a dificuldade de se transformar, é isso que você falou, a pessoa ou a empresa entende que aquilo ali que ela fez nos últimos 10 anos é o que ela tem que continuar fazendo e é difícil virar a chave. A segunda, quando ela entende isso ou vê, ou sentiu o impacto disso já na parte financeira, ela já tem dificuldade de aportar mais dinheiro naquilo ali. E o terceiro passo é a própria segurança. Eu acho que o grande ponto hoje é a velocidade com que os seus concorrentes te ultrapassam. Sim. Antigamente você ficava, e eu lembro disso, eu estava comentando com você, estou há 15 anos na Embratel. Há 15 anos a gente lançava um produto, levava 3, 4, 6 meses e estava totalmente dentro do mercado. Hoje, se eu levar mais de 30 dias para lançar um produto, eu perdi, perdi o meu espaço. Então, é isso que as empresas às vezes demoram a descobrir. Quando vende, alguém já tomou o seu mercado. Pois é, isso é muito rápido. E para você recuperar o mercado é duro. Não, perdeu, exatamente. O custo que você vai ter para recuperar o que você perdeu é muito maior do que ganhar o primeiro. Então, é difícil. Então, tem outra questão aí que eu acho que também ela é bem complicada, que é o seguinte. O recurso humano para tocar tudo isso, principalmente em segurança, principalmente em analytics, né? Porque a gente está gerando cada vez mais dados e não tem quem realmente consiga trabalhar com esses dados de uma maneira eficiente, né? Porque no final das contas, no final do dia, é para trabalhar esses dados para gerar mais receita, gerar mais negócio, né? Quer dizer, como é que está essa coisa dessa mão de obra, vamos chamar assim, que não é mão de obra, mas é recurso inteligente que precisa ter no mercado e não está tendo, né? Anguido, a pergunta é ótima. Se você me pergunta qual é o maior desafio que eu tenho hoje é recursos humanos. E por que eu estou te dizendo isso? Hoje a gente tem no mercado uma procura muito maior do que a oferta. Se eu não estou enganado, a gente hoje forma mais de 80 mil pessoas em TI todo ano e a procura é por cima de 100 mil vagas. Então, eu li uma pesquisa, faz umas duas semanas, que a previsão é que em 2030 tenha um milhão de vagas abertas em tecnologia, sendo 60% em segurança. É isso aí, deve ser. Ou seja, eu não vi essa pesquisa que você falou, mas os números que a gente tem hoje caminham para isso. O fato é, hoje eu tenho cerca de 300 vagas lá abertas que eu não consigo preencher. Eu invisto muito em educação. A gente traz cada vez mais pessoas formadas. Então, se antes você ia trazer pessoas formadas, hoje eu vou na universidade e formo. E aí, de todas as maneiras, ou entro com um convênio com a universidade para colocar cadeiras que eu precise, ou eu vou no final, perto da formatura para trazer, eu trago estagiário. A gente está começando a trabalhar no nível técnico, que é um nível que hoje no Brasil a gente perdeu um pouco de espaço. Sim. Mas que a gente precisa trabalhar. E depois que você traz esse cara, a gente precisa também transformar, continuar com ele lá dentro para manter. Manter o profissional está muito difícil porque está tendo muita procura. Então, e aí não é só salário, não é só benefício, você tem que ter um bom ambiente de trabalho, você tem que entender as mudanças que vieram junto com a pandemia. Então, todo esse tema tem que se atrabalhar de maneira conjunta para que você consiga manter. Mas mesmo assim, está difícil. Então, e tem um complicômetro aí que é o seguinte, hoje em dia você não tem mais local para contratar ninguém, né? Exato. Quer dizer, eu conheço umas três, quatro pessoas que trabalham para a Califórnia de casa aqui no Brasil. Eu perdi muita gente para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal. Você tem muita gente aqui no Brasil hoje trabalhando para fora. Eu perco gente. Isso trouxe uma vantagem, porque hoje também eu consigo contratar gente do interior do Brasil. Hoje eu contrato muita gente do Ceará, que é um polo de tecnologia que a gente via pouco. Porque a pessoa tinha que vir para cá, ou você contratar a demanda, ou seja... Pessoal do César também? Do César em Recife. Recife, é. Exatamente. A gente tem lá um trabalho com eles também. Na Bahia você tem também com a Maçaria ali alguma coisa, né? A Maçaria também é um polo bastante grande de coisas. No sul do Brasil, Florianópolis. Florianópolis. Lá no Rio Grande do Sul há Sinos, né? De César em Recife, de Porto Alegre. Exatamente. Você tem várias empresas e instituições aí trabalhando muito nesse meio hoje. A gente perguntou uma coisa agora, que é mais uma curiosidade nostálgica do que outra coisa. Lembra do Via Embratel, né? Hoje é via internet, né, cara? Não é mais Via Embratel, né? Hoje é totalmente via internet. O Via Embratel, você lembrou bem? Você lembra do Faz um 21? Lembro, claro. Cada vez mais difícil, né? É, exatamente. Hoje em dia eu faço o 21. Ou seja, se a gente não se transforma, hoje provavelmente eu não estava aqui conversando com você, mas aí a gente conseguiu fazer isso. Não, a transformação de telefonia, principalmente, foi uma coisa absurda, né? Foi, foi. Foi democrático, inclusive, né? Porque pegou todas as teles, né? Não, e talvez foi a primeira grande transformação que a gente viu, né? Hoje, dificilmente... Você deve lembrar disso, você, eu viajo muito, eu trabalho a fazer, mas a gente ia para fora, tinha que ficar comprando aqueles cartões telefônicos, fazer o 21. Hoje em dia você não faz nada disso. Não, não, não. Eu lembro que eu sempre falo... O dia que o Steve Jobs morreu, eu estava dentro da Apple, né? E eu passei a notícia para cá, na época era o Voight, não era a Vida Moderna, mas eu passei a notícia para cá pelo Nextel. Ah, você vê? Exatamente. Que o WhatsApp matou o Nextel, na verdade, né? Matou, matou. Não foi outra coisa, né? Não foi. O Nextel teve que se transformar, virou uma empresa de celular. É. Foi... Não pegou, né? Não pegou. A gente acabou adquirindo ela há dois anos atrás aqui no Brasil. É, mas é, o fato foi esse, acabou. Acabou. Agora, para a gente finalizar, vocês vão fazer toda a parte de estrutura de tecnologia do GP Brasil de Fórmula 1 de novo esse ano? A gente faz, todos os anos. Você faz todos os anos, né? Todos os anos a gente faz, esse ano a gente vai fazer mais uma vez. Esse contrato é renovável anualmente? Anualmente. Anualmente a gente renova esse contrato, atualiza ele, porque tem tecnologias diferentes, a gente faz com ele. E lá vocês fornecem todo tipo de... Toda a parte de infra e de telecomunicações, o GP somos nós que fornecemos. Mas aí você tem que toda vez, aumenta a capacidade, aumenta a coisa, então esse é um contrato, anualmente a gente participa lá do processo e vem ganhando. É diretamente com a FIA? Sim. É, não é com o autódromo ou não, né? Não. E durante... Ah, é só transmissão, quer dizer, vocês não fazem a parte tecnológica de rede do autódromo ou também faz? Não, não. Durante a FI1, como é que é? Toda a parte de infraestrutura do autódromo, sim, nós fazemos. O que acontece é muito que às vezes você, como uma empresa que fornece a infraestrutura, outras empresas de telecomunicações podem comprar a nossa infraestrutura e vender também, não tem problema. Entendi. Mas a parte, a infra, sim, somos nós. Faz parte do teu business lá também, né? Não, é. Esse eu mais acompanho do que, não é exatamente em soluções digitais, mas ele a gente acompanha até por conta do evento e da magnitude dele. Claro, é. Sinceramente, é enorme, né? É gigante. Eu conheci lá aquele... Vocês têm lá uma espécie de um... Tem, um estúdio. Um estúdio lá, uma coisa impressionante, olha o que pisca de luz ali dentro, né, cara? Vai aumentando. Você foi lá há quanto tempo? Ah, eu estive lá faz o quê? Foi antes da pandemia, uns quatro anos. Ah, então. Passa lá esse ano, te convido, a gente vai ver, modernizou bastante. É. Foi bem bacana. Vou dar uma olhada lá, fazer um videozinho lá. Faz, faz um vídeo lá. Para mostrar para o pessoal aí. A gente grava lá um vídeo para o pessoal. Vamos lá. Tá bom. Rashid, eu quero agradecer bastante o teu tempo, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você separou para mim, muito obrigado. Nada, muito obrigado você, Guido. Conta comigo aí, sempre que você quiser, eu venho aqui bater um papo com você. Tá legal, obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E agora você pode ver os podcasts também lá no site, ou ouvir. Se você quiser ouvir, nós estamos nas principais, nos principais agregadores de podcasts do mercado, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e mais quatro ou cinco, não lembro de cabeça agora. E também lá no YouTube, no canal Vida Moderna, lá no YouTube você pode ver esses vídeos diretamente lá, ou então aqui no site. A gente se vê no próximo podcast. Tchau!